Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre Prime Faces, que é uma biblioteca de componentes para sistemas que trabalham com Java Server Faces e outras tecnologias. Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Se vocês procurarem, pessoal, sobre Prime Faces, vocês vão ver que é um projeto muito legal, onde ele fornece uma biblioteca de componentes. Por que isso? Porque, na verdade, o Java Server Faces tem uma biblioteca de componentes bem limitada. E aí o Prime Faces veio para acoplar nele, para fornecer maior poder. Ele fornece, basicamente, vários componentes e temas. Atualmente, ele tem suporte para Angular, React, VOO e para o Java Server Faces. Na verdade, foi o primeiro que ele, no caso, foi feito. Até aqui, o primeiro é o Prime Faces Demo. Então, ele tem um site aqui onde ele mostra praticamente todos os componentes, se vocês quiserem olhar depois com calma. Mas o que me interessa nessa aula é como eu instalo esse complemento de componentes no nosso projeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no site do Maven e vou procurar o Prime Faces, o MVN Repository. Vai aparecer aqui a primeira opção, Org Prime Faces. Clica nele. A última versão dele é a versão 8. Vamos tentar usar a última. Vou pressionar aqui na versão 8 e vou pegar essa dependência aqui. Basta clicar e colar lá no nosso PON, no PON do nosso projeto. Então, abra o PON do projeto. Na parte de dependências, você vai colar o Prime Faces. Antes de fechar o Dependências aqui, eu vou colar depois do JSF, do Mojarra. Mas pode ser colocado em qualquer posição, ok? Vou dar um CTRL SHIFT F para formatar e salvar. Então, ele agora vai buscar o Prime Faces no Maven, ok? Deixa eu apagar o meu tom quiete aqui. Então, ele vai buscar no site do Maven e pronto. O seu projeto já está com o Prime Faces instalado e configurado. Tá, para testar, a gente não vai fazer o teste nessa aula. Mas é bom você pegar aquele teste de JSF e roda ele novamente só para a gente ver se vai dar algum erro, ok? Para a gente ver se vai dar algum erro no console, ok? Então, a gente vai ver aqui no console que praticamente não vai acusar nenhum erro. Lembrando que erros são acusados. Aí, acusou sim um erro agora, tá? Ok, até foi importante ter dado esse erro e vou mostrar como corrigir, tá? Esse erro tem a ver um pouquinho com uma diferenciação que surgiu a partir do Java 9, ok? Mas tudo bem, vamos parar nesse ponto aqui. Então, ele explodiu esse erro aqui, falando que não foi possível encontrar uma classe chamada Contextual, ok? Então, na próxima aula eu vou explicar como corrigir esse erro. Se você chegou até essa aula com esse erro, quer dizer que o Prime Faces foi configurado, mas a configuração dele explodiu esses outros erros que eu vou ensinar como corrigir. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.